Bem pessoal, quebra de novo na área Pessoal, de tanto vocês me impedirem Quebra, filma aquela gaiola de novo Aquela gaiola que é uma seta Aquela gaiola que é uma flecha Filma aí pra gente ver Galera, uma filmadazinha Pra vocês verem de novo, ela de perto Essa aqui eu mandei fazer Só que essa eu lavei Porque tava meu cibito dentro Aí vou dar uma filmada de novo Pra vocês verem ela E fazer um comparativo galera De uma gaiola Das antigas Modelo das antigas Madeira de embuia Que madeira de embuia? Essa madeira preta, tá vendo aqui, mais escura Tem ela mais clarinha também, entendeu? Vai de acordo com Com a madeira Fica mais escura, às vezes fica mais Clara, vai de acordo também com Vernir, entendeu? Qual o comparativo? É de um modelo antigo De um modelo antigo Quem das antigas vai se identificar Com a gaiola Com madeira de embuia, cara O cara fez uma gaiola antiga Com madeira dessa Madeira de embuia Da boa Entendeu? Aí vocês vão ver Quem vê esse vídeo Quem vê esse vídeo Que é criador das antigas Que cria desde os 12 Dos 10 Dos 13 Dos 14 Dos 15 Que nem eu aqui Tá chegando já aos 40 anos Desde os 12 anos Que cria o cibit Aí vai dizer Quebra realmente Esse modelo é antigo Esse é o modelo atual Esse é o modelo padrão Da gente aqui Entendeu? É o modelo Top Porque o gaioleiro é assim Ele faz esse modelo Quando ele vê um detalhe Top diferenciado em outra Ele já junta com esse E faz outra gaiola Melhor ainda Tem cara que é uma criatividade Da peiga Tá vendo? Essa eu já botei Bom cibito Eu tirei pra lavar E tô fazendo pra vocês Esse vídeo Pra vocês verem Não me impediu tanto Na correria do viveiro Raridade Mas agora tô com um tempinho Tô fazendo pra vocês Pra vocês verem Olha Tá vendo? Bacana essa seta dela Aqui em cima Filmar em detalhe Pra vocês verem Vai pra ali Esse aqui eu tirei o cibite E tô De uma lavada, né? Show de bola Porque o cara gravar com uma mão só Mas irmão Pra tirar o forro Tirar as coisas Pra vocês verem É osso Tá vendo? Olha o forro dela O forro sai Show de bola essa cor Amarelo Amarelo Puxando pra creme Aqui ó Fazer esse vídeo Completando de novo pra vocês Ué Meu irmão É a facilidade que o criador tem Pra lavar essa gaiola Se você ver Se você ver A facilidade que ele tem Dá pra ir Filmar aqui mais Em detalhe Pra vocês verem Estão chegando Ciclo Caco Fé em Deus Então que vamos Quem não for inscrito Se inscreve Deixa aquele like Deixa o comentário Quem me perguntar Quebra E o nome do cara que faz Essa gaiola Eu vou responder no Instagram Viu Vocês me perguntam lá E eu mando pra vocês Deixa lá o comentário Cara Pelo preço Essa gaiola Bem trabalhada Machetada aqui Na porta E aí Esquecendo Pra ir Ele fez Três diferenciadas Pra mim Machetada aqui Ele fez Três diferentes Pra mim Aí uma Meu parceiro Me aperreou Me aperreou Eu vendi Essas duas Eu não vendo não Só tô com duas Só agora Tá vendo galera Esse é o modelo atual De gaiola Diferenciada Padrão novo Pra cibite Que a gente usa aqui Boleada assim Esse é o padrão novo Aí vocês vão ver A gaiola das antigas A gaiola que O cara fez Com madeira nova De embuia Cara Que lindo ficou Cibiteiro das antigas Que cria cibite Talvez na sua região No seu estado Não tenha dela Desse modelo Que eu vou mostrar pra vocês Das antigas Talvez não tenha Mas A maioria dos estados Aí tem Aquele modelo Antigo Top Que todo mundo Queria ter uma Assista esse vídeo Até o final E se liga Que bonito Ficou a gaiola Só você ver Não perca detalhe Nenhum Da gaiola Não O parceiro Anjinho Aqui a foto dele Ele Mandou pra mim O vídeo Pediu pra ele fazer Ele conseguiu Uma gaiola Das antigas Madeira de embuia Aí vocês vão ver Galera Não esquecendo Compartilha esse vídeo Deixa aquele like Que o like é combustível Do canal Se inscreve Deixa aquele joinha Aquele joinha ajuda Entendeu O canal E É aquilo galera Feliz da vida Chegar no 5K E tamo junto Gaiola atual Padrão atual E vocês vão ver A gaiola Das antigas Com madeira atual Madeira de embuia Que coisa linda Ficou cara Tamo junto galera E aí galera Passando aqui Pra divulgar Uma gaiola Das antigas Toda na embuia Olha só Que qualidade Olha aí Que douradinho Modelo Das antigas Tá entendendo Esse modelo Ele tem mais de 30 anos Você não tá entendendo não Olha a qualidade Era assim Os cantinhos das gaiolas Olha aí Toda na embuia Relíquia Que é relíquia Deixa eu passar aqui Olha Espaceadorzinho Mil grau Olha isso aqui Que qualidade Aqui é das antigas Isso aí é pro canal Do Quebra Não esquece De deixar aí Um joinha Tá ligado Daquele velho like E quem não for inscrito No canal Do Quebra Ajuda aí O canal crescer Do Quebra É qualidade O canal Bem galera Quebra de novo Na área Rapidinho Pra informar Pra vocês Galera Tava vendo Que tem muita gente Vendo o vídeo Que não é inscrito Galera Dessa força aí No canal Se inscreve Entendeu Se puder Compartilha Deixa o like Que é o like A combustível Do canal Mas não esquece Não galera Dessa força aí Você que Tá vendo esse vídeo Agora Que não é inscrito No canal E tamo junto A belezinha Aqui do lado Essa é top Galera Falou galera Se inscreva aí Ajuda o canal E tamo junto